Na 45ª sessão plenária ordinária, que acontece nesta quinta, 13 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria, os parlamentares votam três projetos de autoria do Poder Executivo. O primeiro projeto autoriza que o Poder Executivo Municipal contrate, de forma emergencial, profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde. Já o segundo projeto dispõe sobre o uso obrigatório de máscaras de proteção facial durante a pandemia de covid-19. E o terceiro projeto institui o programa Juro Zero Santa Maria. Também, na ordem do dia da sessão desta quinta, os vereadores votam duas moções de congratulação. A primeira moção é destinada à irmã Lourdes Dill, pela posse como presidenta do Conselho de Segurança Alimentar. E essa moção é de autoria do vereador Luciano Guerra. A segunda moção é destinada à fiscalização municipal pelos serviços prestados durante a pandemia no combate ao covid-19. E é de autoria do vereador Alexandre Pinzon Vargas. Os parlamentares votam também a prorrogação do prazo da comissão especial que acompanha e fiscaliza a manutenção de serviços de infraestrutura e iluminação nas vias urbanas e rurais do município. Você pode acompanhar a sessão desta quinta ao vivo através do canal aberto 18.2 e também através do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Fique ligado na tela da cidadania. Fiquem ligado na tela de cada um. Legenda Adriana Zanotto